No começo da noite desta quarta-feira, um casal ficou ferido ao atropelar uma capivara que cruzava a Avenida Blumenau, no Rota do Sol. O casal estava em uma motocicleta CG Honda e, segundo informações, os ocupantes da moto seguiam na Avenida Sentido Centro, quando, na altura da área verde, onde está sendo construído um lago, o animal atravessou a pista. O homem e a mulher caíram após atingir o animal e foram socorridos pelos bombeiros e conduzidos à unidade de pronto atendimento para cuidar dos médicos. O animal morreu na hora. Este é o segundo acidente em três dias envolvendo motociclistas que atropelaram capivaras no mesmo local. Na noite de domingo, um motociclista que seguia pela Avenida Blumenau, sentido Rota do Sol, ficou gravemente ferido ao atropelar uma capivara. A capivara também morreu.